O Google divulgou hoje, olha só que curioso, interessante, as principais buscas na plataforma aqui no nosso país no ano de 2022. Não sei o que você imagina, né, que foram os itens mais pesquisados, você que faz isso todo dia, inclusive, que a gente tem o hábito de pesquisar tudo no Google. Os acontecimentos mais pesquisados foram eleições, Copa do Mundo e Guerra na Ucrânia. Esses três assuntos. As eleições brasileiras ocuparam o primeiro lugar nas buscas. O auge foi ali entre os dias 2 e 8 de outubro, ou seja, a partir da votação do primeiro turno, e voltou a crescer entre 30 de outubro e 5 de novembro, que corresponde à data do segundo turno. Então você tem a efervescência do dia da eleição em pesquisas e os dias que vêm a seguir, né, de todo aquele bafafá de resultado eleitoral e tudo mais, muita pesquisa. Segundo lugar, a Copa do Mundo, que é um dos eventos mais esperados do ano, e aí já é quase uma obviedade, né, a Copa do Mundo aparecer entre os mais pesquisados. O interesse pelo Mundial de Futebol atingiu o pico na semana passada. E a guerra na Ucrânia também aparece, aparece em terceiro lugar, foi o tema de maior repercussão na última semana de fevereiro. Lembram-se, a gente começou a cobrir a guerra justamente na última semana de fevereiro, quando a Rússia invadiu o país. Acesse então o CNN Brasil para você conferir os 10 acontecimentos mais pesquisados no Brasil nesse ano. Aliás, esses sites divulgam muito, né, para você saber o que você mesmo mais pesquisou. Tem também o pessoal do Spotify que faz isso, né, as músicas mais ouvidas neste seu ano, enfim, sempre bem interessante e curioso.